Fala pessoal, tudo beleza? Tô passando aqui só pra deixar um recadinho rápido aqui pra vocês. Eu coloquei hoje, dia 29 de julho, quarta-feira, o último capítulo da parte teórica do meu curso preparatório pra concurso de nível sexto ano mais completo de todo o Brasil. E de agora em diante eu vou somente resolver provas de concursos anteriores pra que meus alunos tenham aí acesso à solução de diversas questões e tenham aí certamente a preparação mais completa do mercado. E lembrando, né, que além das 176 aulas que já estão lá disponíveis, que totalizam aí quase 36 horas de curso, meus alunos têm acesso também a um material exclusivo e completíssimo que conta aí com mais de 3 mil exercícios pra que vocês possam ter aí uma excelente preparação e arrebentar nas provas de vocês. E ó, se você está na dúvida quanto a matricular ou não seu filho, a hora é agora, porque a partir da semana que vem o preço é outro. Então não perca mais tempo, corre lá, o link tá aqui embaixo na descrição do vídeo e agora eu vou deixar com vocês aí um cronograma de todas as aulas que já estão lá disponíveis pra que você possa ter aí uma ideia do quão completo e aprofundado é esse curso, conforme eu não canso de dizer, certamente o melhor de todo o Brasil. É isso aí então, galerinha, valeu, nos vemos aí nos próximos vídeos, um grande abraço e até lá! Tchau! 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 Tchau!